Na minha companhia, na coluna Giro Business, o CEO da ClearSale, Eduardo Mônaco. Eduardo, tem um dado aqui do Brasil que é bastante importante quando o tema é o comércio eletrônico. De cada 100 transações, duas delas correm o risco de uma fraude. Existe um fraudador tentando, de fato, extrair valor. Nesse sentido, como a ClearSale, como a indústria, como o mercado trabalha para evitar e permitir um comércio eletrônico saudável e, por fim, uma indústria tão relevante que é o varejo nacional? Perfeito. O ambiente digital brasileiro, de fato, é bastante arriscado, esse número demonstra isso, mas você vai conseguir lidar com fraude quando você não olha somente para a fraude. Porque, às vezes, você coloca tantas portas para o consumidor final que o consumidor não consegue comprar. Nesse sentido, eu gosto de falar que a gente chama ClearSale, a gente não chama NoFraud, mesmo sendo uma empresa antifraude. Porque a gente busca equilibrar a experiência do consumidor com uma taxa de aprovação, ou seja, uma venda para o varejista que precisa gerar receita e um índice de fraude equilibrado nesse cenário. E com colaboração, efeito de rede e dados, a gente tem no Brasil índices fantásticos nesse equilíbrio, onde a gente consegue ter varejistas que aprovam 98%, 99%. Se você vai para o México, que também está entre um dos cinco países mais arriscados do mundo, essa taxa de aprovação chega a ser de 60%. Porque a colaboração lá, infelizmente, é limitada. Obrigado pela companhia. É com ele, Eduardo Mônaco, o CEO da ClearSale, que eu estou durante toda a semana aqui na coluna Giro Business. Giro Business.